Quando o assunto é animais pré-históricos, todo mundo automaticamente já pensa em Velose Raptor, Tinarossauro Rex, etc. Mas nesse vídeo vocês vão conhecer animais gigantes e assustadores que são poucos conhecidos pelo público em geral. Eu sou Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal, para mais de mil. Então vamos logo começando a nossa lista. Platybelodon Ele lembra bastante os elefantes, mas com uma mandíbula bem maior. Ele viveu na Europa, Ásia e África há 23 milhões de anos atrás. E apesar de sua aparência assustadora, ele se alimentava de plantas e vegetais. Grande maioria delas de origem aquática. E seu peso médio era de 2,5 toneladas. Megatherium Ele se parecia muito com uma preguiça gigante. Inclusive até as garras em sua mão são idênticas. Estima-se que tenha vivido de 2,5 milhões a 20 mil anos atrás. Nas Américas do Sul e Norte. Apesar de seu peso de 4 toneladas, ele se defendia muito bem desses predadores. Duncleosteus Conhecido como peixe armadura, esse animal tinha um casco extremamente grosso. E de dificílima perfuração. Ele nadou aqui há 300 milhões de anos atrás. Era um verdadeiro monstro, descontrolado, comia tudo o que via pela frente. E tinha um comprimento de até 9 metros. Inclusive ele comia até animais de sua própria espécie. Forumzacos Chegando até 2,5 metros de altura, eles matavam suas presas com extrema facilidade. Pois tinham garras grandes e afiadas. E um bico que se assemelha muito às águias. Megalânia Ele ficou conhecido como o lagarto mais peçonhento da história. Pesando 620 quilos e com comprimento de até 7 metros. Uma característica dele é que ele pegava suas presas e estraçalhava elas antes de comer. É, tipo ele gostava de... Estraçalhar todo mundo. E ele viveu aqui aproximadamente 40 mil anos atrás. E ainda bem que ele não existe mais. Porque imagina que tragédia. Titanoboa Com mais de 13 metros de comprimento e pesando mais de uma tonelada, Ela se alimentava de tudo o que vinha pela sua frente. Não tinha muito essa não. Ela comia o que brotasse. Mas ela tinha sim uma preferência por carne. Um ser humano mesmo, ela poderia devorar em segundos. Mas elas foram extintas há 60 milhões de anos atrás. Megalodon Essa é uma espécie gigantesca de tubarão que viveu aqui há 23 a 2,5 milhões de anos atrás. E era verdadeiramente assustador. Com 20 metros de comprimento e dentes de 18 centímetros, Ele era considerado o rei dos mares. Se não tivesse sido extinto, provavelmente o ser humano não teria avançado tão rápido em suas navegações quanto avançou. Arthronopreuran Para quem não gosta de insetos, essa é a pior da lista. Com 3 metros de comprimento, elas viveram aqui há aproximadamente 330 milhões de anos atrás. Até hoje não se sabe exatamente qual que era a sua alimentação. Mas acredita-se que ela era herbívora. Mano, olha o tamanho desse bicho. Gigantopithecus De um gênero extinto dos primatas, eles viveram aqui de 2,5 milhões a 11 mil anos atrás. Medindo 3 metros de altura e pesando de 300 a 500 quilos. Acredita-se que a sua dieta era herbívora. Meganeura Considerado o maior inseto voador da história, ela tinha a aparência de uma libélula. Só que com quase 1 metro de comprimento. Veio, era 70 centímetros, era muito grande. Tipo, pensa um bicho desse voando na sua direção. Mas a notícia boa é que ela se alimentava de outros insetos. Pequenos anfíbios e alguns répteis. E foi extinta há 300 milhões de anos atrás. É isso aí galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou já deixa o like aqui embaixo, comenta aí o que você achou. Aqui no Bra Mais de Mil eu publico vídeos todos os dias aqui sobre curiosidades do mundo, de tudo que você possa imaginar, que eu acho diferente, que eu trago aqui para o canal. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, já clique, se inscreva e ative o sininho. E sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. É isso aí galera, valeu! Tchau!